E é por isso que na hora de agir nós precisamos pensar sobre esse aspecto. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre as nossas ações, sobre o que nós fazemos no mundo. E não importa se são ações de grande repercussão social, que são ações que vão encontrar a notoriedade pública, os holofotes da mídia, ou se são ações singelas, no campo do lar, nas responsabilidades com a família, para conosco mesmo. E é interessante a gente observar que, para que a gente possa entender o que a nossa ação no mundo significa, vamos voltar a um princípio básico. Tudo o que nós possuímos no mundo, um dia deixaremos. A casa, os títulos, as posições, o carro, tudo isso vai ficar, vai passar para outras mãos. E por que isso acontece? Porque, em última instância, nada nos pertence. Tudo o que nós possuímos, inclusive o corpo físico, é algo que está emprestado pela misericórdia divina, por Deus, a cada um de nós. Então, se Deus quer o bem, se Deus quer o progresso da humanidade, a regeneração da criatura humana, significa que quando nós agimos no mundo, nós agimos em cooperação com o Criador. Por que? Por que outra razão ele nos entregaria elementos que, em última instância, lhe pertencem, simplesmente para que a gente utilizasse sem nenhum propósito? Creio que não seria assim. E nesse propósito de regeneração, nós incluímos o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento, a nossa transformação. Não é assim como a escola, que possibilita os recursos para que o aluno desenvolva a capacidade de ler, de escrever, de conhecimentos adequados? Da mesma forma, o Criador. Nós estamos todos em uma grande escola cuja propriedade é de Deus, não é nossa. Então, quando nós formos agir no mundo, seja numa ação singela, seja uma de maior importância, lembremos que estamos em um processo de cooperação com a divindade, a fim de que os princípios do amor, da paz, da fraternidade, do crescimento, do progresso, possam se estabelecer no mundo. Estamos cooperando, ainda que seja com uma ação simples. Preparar uma alimentação em casa, cuidar dos ambientes domésticos, preencher um relatório, fazer uma planilha no trabalho, atender um cliente. Estamos nesse processo de cooperação. Quando nós compreendemos isso, a nossa postura diante de recursos, de objetos, de pessoas, passa a ser uma postura mais atenta. Por que isso acontece? Vamos imaginar uma situação do nosso dia a dia que pode tornar isso mais claro. Imaginemos que a gente está lidando com um determinado objeto, com um determinado equipamento, que é complexo, frágil e que nos foi emprestado por uma pessoa querida. Como é que é o nosso nível de cuidado com aquilo? Como é que é o nosso nível de zelo, de atenção com aquele equipamento? Não é mais cuidadoso, mais atento, porque a gente sabe que vai ter que devolver aquilo. Estamos utilizando, transportando, mas a posse, a propriedade é do nosso amigo. A gente não vai querer devolver esse equipamento em frangalhos, quebrado, danificado. Queremos? Obviamente que não. Por isso, pensemos sempre que tudo o que nós recebemos no mundo, a começar do nosso corpo físico, é concessão da divindade. Vamos cuidar, porque chegará o dia em que nós prestaremos conta de tudo o que a gente recebeu, do que a gente fez com esses benefícios, com essas posições, sejam singelas, sejam de maior relevância, àquele a quem, em última instância, pertence todas as coisas. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está na primeira carta que Paulo de Itácio endereça aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, e nos diz Emano intitula o seu comentário Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que, em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O Espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas em séculos de experiências incessantes. O Espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo, fundamentalmente, pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor, todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provém do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista no conforto do laboratório e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o Espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao Espírito renovador do Eterno Pai. Uma esplêndida página de Emmanuel, nos chamando a atenção para essa consciência, para essa reflexão de como nós estamos agindo no mundo. E o desafio para hoje é exatamente colocar em prática essa consciência. No dia de hoje, vamos exercitar, enxergar cada ação que nós fazemos, por mais singela que seja, como uma cooperação com o Criador, com Deus, em prol da melhora do mundo, ainda que seja uma coisa pequena. Mas nós estamos cooperando com Deus. E vamos perceber que assim, a nossa postura diante daquela atividade, a nossa maneira de enxergá-la, pode alterar, mudando a forma como a gente a realiza, e assim a gente melhor cooperar com o Criador. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!